E estamos de volta e a gente vai falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. Você já sabe que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixam seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. E o custo-benefício, cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com o custo de apenas 25 centavos. Isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema porque você pode usar Sazon com outros temperos como um toque final. E neste mês de fevereiro, Sazon vai premiar você com uma máquina de lavar roupas com capacidade para 10 quilos. Basta você continuar enviando sua foto criativa para o WhatsApp 994-81-1419. E você ainda concorre ao sorteio de um kit Sazon toda semana. E no fim do mês, você pode ser o ganhador desta linda máquina de lavar com capacidade para 10 quilos. Sazon tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir. 11 e 29. Você que está aí do outro lado, ligue, participe. 3307-3951-3307-3952. O nosso WhatsApp também está ligadinho aqui com você, viu? Está ligado no 991537959. Você manda sua mensagem, manda o seu vídeo, manda seu comando de voz que a gente está aqui. Comanda que a gente obedece, tá? É por isso que eu digo comando de voz. Você manda e a gente obedece. Olha só, gente. A gente estava agora falando lá de Presidente Figueiredo, né? Que eu disse lá no início do programa, que a gente vai mostrar ainda hoje, aqui no nosso programa, sobre a dificuldade que muitos alunos de Presidente Figueiredo estão enfrentando para terminar o ano letivo de 2015. Enquanto eles estão nessa ralação lá em Presidente Figueiredo, aqui os alunos já começam o ano letivo de 2016. As aulas começaram ontem no estado e em muitos municípios aí do nosso interior. E é o que a gente vai trazer agora. Coloca na tela. Com a reinauguração da Escola Estadual Integral de Jamabatista, a instituição passa a ser a primeira do Brasil a oferecer o ensino bilingue japonês. O governo japonês decidiu colaborar com a Escola Jamabatista no sentido de introduzir este projeto da bilingue portuguesa e japonês. A expectativa é de que outras escolas da capital também adotem o mesmo sistema de ensino com outras línguas estrangeiras. Nós já temos mais de 12% da nossa rede de escolas em tempo integral hoje no Amazonas. Nós somos a maior rede proporcionalmente de tempo integral do Brasil hoje. E com certeza nós vamos chegar muito mais longe nesses próximos dois anos. Olha só que notícia boa. A gente tem que parar, muitas vezes, de falar tanta reclamação, reclamar, 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 e ver as coisas boas que acontecem, as coisas boas que os poderes públicos mostram para a gente. E a gente está trazendo essa boa notícia. Já pensou o que é uma escola bilingue? Pessoal que está aí do outro lado? Você é educado, tem toda a sua educação em dois idiomas. Você não vai aprender só português. Você vai aprender português, vai aprender inglês. Então vai estudar aí dentro de outras informações, de outra cultura. Olha o que isso significa para a vida profissional dos alunos. Olha só o que significa isso. E a gente vai trazer isso aí dentro de um contexto social, de uma necessidade social completamente marcante. Nesse caso aqui, a criança vai estudar português e japonês. É uma escola bilingue que vai trazer a oportunidade para essas crianças de se verem, de ver um futuro completamente promissor. É a primeira escola do Brasil. E está aqui com a gente, está aqui em Manaus, está aqui no Amazonas. Então a gente vê aí o nosso secretário de Educação do Estado, também dizendo sobre as escolas integrais. Olha como isso é importante. Sabe o que significa uma escola integral? Significa que a criança vai para a escola de manhã e não vai ficar na rua à tarde. Vai ficar fazendo outras atividades que são extremamente importantes. A gente sabe que a educação dentro da sala de aula, aprendendo as matérias que são aí fundamentais para o nosso conhecimento, português, geografia, história, são primordiais. Isso é a base. Mas além disso, o aluno também precisa aprender a disciplina no esporte. Precisa ter o raciocínio para se ler. Ontem a gente estava falando aqui sobre música, para se ler uma partitura. Também vai aprender isso na música. São atividades paradidáticas que vão trazer uma série de outras virtudes, uma série de outras qualidades para aquela criança, para que ela se torne um profissional muito mais promissor, um profissional com muito mais habilidades e um profissional que vai se encaixar em várias áreas do mercado. Isso é extremamente importante. Às vezes você escolhe uma profissão, quando chega lá no mercado de trabalho, vê que a realidade é outra. quer mudar de profissão, mas não tem nenhum norte, não tem nenhuma noção do que pode fazer. E quando o aluno é muito bem preparado, ele tem essa capacidade de se tornar um aluno que possa ter várias visões do futuro e várias oportunidades na sua vida. Então isso aqui é uma série de boas notícias que a gente traz para você que está aí do outro lado, para acompanhar que o nosso desenvolvimento aqui no Amazonas, ninguém pode ficar só reclamando, não. A gente tem muita coisa para dar parabéns, a gente tem muita coisa para agradecer e tem muita coisa aí que vê que é uma notícia boa para todo mundo que está aí no mercado de trabalho, para todo mundo que quer botar seus filhos em escolas boas. A gente vê que essa escola bilingüe aqui, onde o aluno vai aprender o japonês, vai aprender o português ao mesmo tempo, são os dois idiomas ali que você vai acabar fluente, vai sair da escola fluente, a gente vê isso aí uma oportunidade para todo o nosso polo industrial, que a maioria das empresas são japonesas do nosso polo, e é uma oportunidade de emprego para o futuro. Então, são oportunidades que a gente precisa se agarrar, que os pais precisam preparar seus filhos, ter essa dedicação, correr atrás para lutar pelos seus filhos, porque nada cai no colo também não, né? Então tem que ir correr atrás, mas a gente vê que o poder público coloca no mercado a necessidade. Nós é que temos que ir correr atrás para poder encaixar os nossos filhos nessas oportunidades todas que o poder público coloca. Então, a vida não tem só que se reclamar não, viu minha gente? E sabe que tem muita coisa que tem que ser feita, muita coisa que tem que melhorar, mas a gente vê aí que as coisas vão aparecendo, vão acontecendo, vão melhorando e vão vindo oportunidades para os nossos adultos do futuro. Para os nossos adultos do futuro. A gente tem que cuidar dessa geração, para que a geração do futuro seja muito melhor do que essa. 11h35, isso não está acontecendo, infelizmente, em Presidente Figueiredo, mas não é por culpa da Secretaria Municipal. A gente vê que o que acontece com o clima, o que está acontecendo com o Amazonas e, consequentemente, com todos os municípios do interior, tem prejudicado e muito moradores da área rural, por exemplo, em Presidente Figueiredo, a estiagem está castigando e os alunos também. Olha só o que a gente vai trazer para você aqui, porque tem município do nosso estado aí que não consegue estudar por causa da cheia e tem município que não consegue estudar por causa da seca e é o que está acontecendo lá em Presidente Figueiredo. E é o que a gente vai trazer agora, coloca na tela. A estiagem que vem atingindo a região nos últimos meses fez com que Presidente Figueiredo entrasse na lista dos municípios em situação de emergência. O lago de Balbina secou. Aqui na comunidade Rumo Certo, a situação é pior. Os poços artesianos também secaram. Todas, praticamente, as pessoas aqui de algumas ruas não têm água. O poço aqui tem que funcionar um dia e parar dois dias. Com a seca do lago, alunos desta escola municipal rural não concluíram o ano letivo de 2015 e as provas escolares devem ser readequadas. Nós tivemos 289 alunos que ficaram sem o quarto bimestre, mas a gente já está conseguindo fazer, de pouquinho eles estão indo, nós temos dificuldades ainda com algumas famílias que o acesso está ficando muito difícil. Mas aí eles vão num dia, ficam na escola e no outro dia eles retornam. Até a Corredeira do Urubuí, principal atrativo da cidade, sofre com a seca. Isso tem afastado os turistas e causando prejuízos aos donos de quiosques. Até agora não chegou o inverno aqui pra gente. Pode você observar que está um pouco seco, então quer dizer que o nosso fluxo dos clientes, dos visitantes, deu um pouco a queda no nosso movimento. Mas estamos esperando, vamos aguardar, né? Esperar pra chover, né? No ano passado, neste mesmo período, o volume de água da Corredeira do Urubuí estava normal. Mesmo com o pouco de chuva que caiu no fim de semana, não foi suficiente para aumentar o volume de água. Outro problema é o aumento das queimadas. Só nos últimos dois meses foram registrados mais de 30 focos de incêndios. De acordo com a Prefeitura, o Governo do Estado firmou um convênio de 100 mil reais para a contratação de carros-pipas, que devem garantir abastecimento de água potável nas comunidades atingidas. Nós temos uma área rural produtiva e que hoje dá dó de você chegar nas propriedades e ver a dificuldade que as pessoas estão passando por falta de água, até para a produção. E aí agora também a questão da água potável, começou a faltar água potável. Então, o que a gente está fazendo, junto com esse apoio do Governador, é dar às pessoas essa condição, né? Para que nesse momento elas possam vencer essa dificuldade. A previsão é que a estiagem permaneça até abril. Vai entender, né? Olha só como é que o nosso Amazonas é. Até novembro, estava todo mundo ralando por causa da cheia, todo mundo numa agonia danada, né? Outubro, novembro, todo mundo numa agonia danada. Muitas escolas de município aí, nos nossos municípios do nosso interior, sem aula por causa da cheia e agora a ralação é a estiagem. Para você ver o que o tempo faz com a gente. Quais são os resultados da atuação do tempo com as pessoas, né? E como as pessoas sofrem por causa disso. A gente vê que o Presidente Figueiredo está sem água nos poços artesianos. Olha só o que a gente está trazendo aí, né? E isso aí é muito fenômeno do que a gente está fazendo com a nossa atmosfera. Só para dizer, isso aqui é resultado do aninho, que é aquele aquecimento, aquela estufa que ele forma na nossa atmosfera e faz com que o clima fique muito mais quente, com a temperatura muito mais alta e, consequentemente, trazendo essas diversidades todas. Porque numa época dessa, em outros anos, a chuva estava torrencial. E agora está chovendo um dia, não, e o outro também não. E chove um sim. O outro não chove, o outro também não chove e chove um sim. Então está uma complicação danada. E vai até abril. Daqui a pouco já começa aí a cheia dos rios de novo e vai ficar esse vai e volta das nossas águas e os alunos é que vão sofrer e que vão ralar. A gente precisa se adequar. É preciso que o município se adeque. Tente pensar numa solução para poder trazer para esses alunos essa responsabilidade, principalmente colocá-los nivelados com o resto do Estado. Quando o Ministério da Educação emite as diretrizes e normas básicas para poder educar as nossas crianças, são estabelecidas normas para que essas crianças cresçam e tenham o seu conhecimento, a sua inteligência desenvolvida ao mesmo tempo. Para que ninguém fique lá mais atrasado e a oportunidade chegue primeiro para um e não chegue para o outro. Então é preciso que a gente traga essa responsabilidade e principalmente que os gestores municipais, dentro de cada peculiaridade, dentro de cada necessidade que é individual de cada município, ache uma solução. Pede socorro, pede ajuda do governo estadual, pede ajuda do governo federal, mas tem que se achar uma solução para que esses alunos não fiquem à mercê do tempo e sofrendo essa dificuldade toda que agora atualmente os alunos de Presidente Figueiredo estão passando. O ano letivo de 2015 não acabou para o Presidente Figueiredo. Ainda estão estudando matérias do ano de 2015 e aqui em Manaus e em muitos outros municípios o de 2016, o ano letivo de 2016 já começou. Então é preciso se achar aí uma solução o mais breve possível. 11 horas e 40 minutinhos, você que tem doutorado acompanhando a gente, olha só, a gente vai trazer informações para você sobre a cesta básica. Por que esse bendito do tomate sempre é o vilão? Por que o tomate sempre, que é tão gostoso e não pode faltar na nossa comida, no nosso dia a dia, sempre está tão caro? Será que o Fred vai conseguir responder essa pergunta para a gente? A gente vai voltar com o Fred Rocha, que está na feira trazendo informações sobre a cesta básica. E lá vai o tomate como vilão de novo, né Fred? Pois é, Márcia, voltamos mais uma vez direto aqui da Manaus Moderna, um dos pontos mais tradicionais aqui do centro da cidade, onde muita gente vem fazer as compras aí do mês. E justamente por isso que nós estamos aqui para falarmos dos 12 produtos que estão na cesta básica. Sabe por quê? Porque segundo o levantamento feito pelo Diese, em janeiro, dos 12 produtos, 11 ficaram mais caros. Justamente isso. Ou seja, o trabalhador vai ter que desembolsar mais para conseguir colocar na mesa os principais alimentos. Nós vamos começar mostrando apenas alguns desses produtos e depois nós vamos mostrar aí os outros, que aqui na feira tem todos os tipos. Por isso, pedi aqui para o repórter cinematográfico, quando os trabalhadores vão me acompanhar, nós vamos chegar até a banana, né? A banana teve também um acréscimo aí no produto. E para conversar conosco sobre essa situação, está aqui o Hinaldo Seixas, que é que o supervisor técnico do Diese vai conversar conosco sobre essa questão. A banana sempre tem um acréscimo aí e a gente sempre faz esse comparativo porque ela vem de fora, não é isso? Exatamente. Nós temos uma parte da produção local, mas ela não é suficiente. E hoje em dia tem uma grande parte da produção que vem de Roraima, né? Vem de outra região, mas principalmente de Roraima, porque é muito mais fácil o transporte. Mas, como estamos sabendo, ela teve também um aumento de preço, esse mês de janeiro apresentou um aumento. E tem muito a ver também com a estiase que está acontecendo aí, a falta de chuvas em Roraima. Está prejudicando muito a produção desse e de outros produtos. Olha só, nós temos aqui, né, o preço da palma aqui, que custa aqui R$ 3,00, R$ 4,00 e R$ 5,00 da banana prata. A palma da banana Pacovan é grande, né? Custa aí em média R$ 50,00. O que o supervisor acabou de falar para a gente foi a questão das mudanças climáticas, que tem ligação diretamente na variação do valor. Mas também em relação ao combustível, como ele bem disse, uma parte é produzida aqui no estado, mas outra vem de fora e a questão do combustível é algo que acaba também contando para que o produto fique ainda mais caro. Nós vamos chegar no vilão. Vou pedir aqui para o repórter cinematográfico e os Tavares me acompanhar. Vamos chegar até o vilão dessa cesta básica. Eu acho que você que está em casa, que faz as compras todo fim de mês, já deve imaginar mais ou menos quem foi que ficou mais caro dessa vez. E não é a primeira vez que ele é o vilão da cesta básica. Vamos chegar aqui na feira? Só para você saber quais são os produtos da cesta básica, que nós temos o feijão, o óleo, a carne, o café, a banana, que nós mostramos agora há pouco, o açúcar, leite, manteiga, o arroz, pão e farinha. E aí eu estava falando para você sobre o vilão, né? Olha só. O tomate. Você sabe quantos por cento ele ficou mais caro relacionado janeiro a dezembro? 31%. Mais uma vez eu vou ter que chamar aqui o Hinaldo para conversar comigo sobre isso. O supervisor. A explicação para esse aumento está mais uma vez nas mudanças climáticas? Sim. A parte, como vocês podem observar aqui, nós temos dois tipos de tomates basicamente ofertados aqui no mercado. Esse tomate mais tipo pera, produzido uma parte aqui, outra parte vem da Bahia, né? Um pouco do Nordeste. E lá nós temos, lá como aqui, nós temos estiagem, dificuldades, falta de água na produção. O que é o contrário do que passa em outra região fornecedora, que é o Sudeste. Está sofrendo com constantes chuvas, chuvas muito fortes, torrenciais, que também impactam na produção, fazendo com que o produto tenha fungos, fazendo com que diminua a produção. E, por conseguinte, você tem menos oferta, você tem um aumento de preço. Nós detectamos aqui um preço médio do tomate por volta de R$ 9,58. Para você ver, até outro dia o Sudeste estava sofrendo aí com a falta de chuvas, né? O volume morto, há das hidrelétricas, enfim, isso até teve influência na questão do preço da energia. Agora o problema é que tem chovido demais e tem estragado as plantações de tomate, por isso ele tem também chegado mais caro aqui em Manaus. Além do tomate, o outro produto que ficou caro também foi o açúcar. Vamos ver, aqui tem... Vamos ver se a gente encontra algum açúcar. Enquanto isso, o supervisor pode conversar conosco, né? Por que que o açúcar também ficou caro? Bom, o açúcar... Nós temos ele a produção por diversas regiões do país e algumas regiões também fatores climáticos, né? Principalmente afetaram a produção da cana de açúcar, mas também nós temos um fator novo aí que nós temos aí uma recuperação dos preços do etanol e, por conseguinte, o produtor muitas vezes resolve, em vez de fabricar açúcar, dedicar a parte da produção a produzir etanol para a venda nos postos de gasolina. Isso faz com que você diminua a oferta de açúcar no mercado. O açúcar foi o segundo item que teve o maior crescimento aí no valor. O feijão foi o terceiro, com 12,76%. Exato. Principalmente esses três produtos, tomate, açúcar e feijão, que o feijão já vinha apresentando alguns aumentos significativos nos meses anteriores, também está sofrendo aí com a questão climática. É repetitivo a gente falar isso, mas é o que acontece, porque são produtos que vêm da terra e os fatores climáticos são os que mais impactam na produção. Nós também estamos entrando em safra e, às vezes, quando você está entrando em safra, você tem uma diminuição da oferta desse produto no mercado interno, né? E isso faz com que o preço aumente. Ok. Vamos falar de valores, né? Você que está em casa pode estar se perguntando, né? Mas quanto que eu vou ter que desembolsar mais ou menos por mês para conseguir colocar esses produtos que ficaram mais caros na mesa? Olha só. Em dezembro, quando o índice já tinha ali registrado uma elevação bastante significativa, o Amazonense estava desembolsando, em média, R$ 367,79 reais para ter esses produtos na mesa. Agora, em janeiro, que foi o último levantamento que, como nós já dissemos, foi aí muito ruim para o consumidor porque ficou ainda 10% mais caro relacionado a dezembro, o consumidor vai ter que desembolsar R$ 405,72 reais para ter tudo isso na mesa. E aí, a gente chama a atenção que o salário mínimo já não é muito elevado e você ainda tem que desembolsar R$ 400,00 de salário mínimo. Imagine como que fica a vida do consumidor. O Jazz faz alguns levantamentos bastante interessantes e aí você acaba refletindo, né? O quanto você trabalha por mês para você ter esses produtos na mesa? Isso sim levar em consideração os outros gastos. Nós estamos falando de cesta básica, mas o pai de família não paga só a cesta básica. Energia, paga água, paga telefone, enfim, paga muitas outras coisas. Em média, você tem que trabalhar 101 horas e 26 minutos por mês para conseguir colocar esses produtos ali na mesa para a sua família. Vamos ver quais são os outros produtos que tem por aqui porque, apesar de que a cesta básica só são 12 itens, mas a gente sabe, por exemplo, a cebola ela não está na cesta básica, mas a gente sabe o quanto que ela é importante, o alho, perdão, não está na cesta básica, mas a gente sabe o quanto que ele é importante ali no alimento, né? Último dado para você aí, Márcia Lais, Márcia, você comentar um pouco. A gente já ressaltou, não é só a cesta básica que faz diferença no fim do mês. Uma família, por exemplo, pai e mãe com dois filhos. Sabe o quanto que o pai e a mãe aí teriam que ganhar mensalmente aí juntando os salários para conseguir dar a assistência necessária para os filhos? Em média, 3.795 reais. Agora me diz quantas famílias que realmente precisam aí, que tem os filhos, que precisam colocar tudo isso na mesa, conseguem ganhar isso por mês. Pouquíssimas, né? Enfim, essas foram as informações aqui da Manaus Moderna, a gente trazendo aí principalmente os produtos que ficaram mais caros. Só antes, o leite foi o único que ficou mais barato. Teve aí uma redução de pouco mais de 1%. O único ficou mais barato. O resto realmente tem um preço bastante elevado. Eu vou só aqui, conversar antes com o Inaldo mais uma vez, agradecer aqui a sua presença, Inaldo, trazendo essas informações, né, para as pessoas que estão em casa. E agora a gente meio que depende do tempo, né? Depende do que acontecer aí com as temperaturas climáticas, para a gente saber se esses produtos vão ficar mais caros ou se vão melhorar esse valor, porque já estão elevados. Exatamente. Pelo lado da oferta, né, você tem razão. Nós dependemos desses fatores climáticos, do dólar, né? Mas também podemos fazer um exercício pelo lado do consumidor. O consumidor pode pesquisar mais, pode dar voltas, pode substituir alguns produtos, ele pode ter alguma ação que faça com que ele possa economizar um pouquinho nesses momentos de elevação de preço. Então, pelo lado da oferta, nós vamos depender em grande medida do comportamento climático nos próximos meses, para saber se a cesta básica continua essa pressão alta ou se ela cede nos próximos meses. Ok. Muito obrigado pelas suas informações. Só pedi aqui para o outro você me acompanhar, né? Eu confundi ali o alho, né? Chamei cebola. Cebola está aqui, olha só. R$ 6,00 o quilo aqui da cebola. E o alho aqui, como eu disse, nós viemos em um dos pontos principais aqui da capital, na Manaus Moderna, onde a gente pode encontrar tudo que o cidadão precisa aí para colocar na mesa. Enfim, Márcia Lasmar. As informações não são muito boas, né? Cesta básica ficou bem mais cara. São 10% aí, é de 10% o crescimento relacionado a dezembro do ano passado. De janeiro a dezembro, esse é um aumento significativo no bolso do consumidor. Eu volto com você, Márcia Lasmar. Obrigada, Fred. Fred não cozinha, Fred não tem obrigação de saber o que vai na hora que vai, se alho é refogado, se cebola é refogada. Deixa o Fred. O Fred não tem culpa. O Fred está aí trazendo informação. É isso mesmo, Ricard Tio. E olha só uma coisa, gente, R$ 880,00 ao salário mínimo, R$ 400,00 a cesta básica. Como é que vive, minha gente, com R$ 480,00? Eu estou arredondando para baixo, que é R$ 405,00 alguma coisa. Como é que vive? Vive, Rica? Vive, Carlinhos? Não. Não vive. Tem que comprar material escolar, porque nem tudo dá na escola. Tem que pagar água, pagar luz. Não tem direito a TV a cabo, não, não tem direito. Ainda tem uma bolsa, Infelizmente, essa é a nossa realidade. O ideal é que todo mundo tivesse um salário mínimo de R$ 3.700,00, como ele trouxe aqui para a gente, que é o mínimo que se tem para ter o básico, para ter um pouquinho de qualidade de vida, mas não consegue ter. A maioria das pessoas ganham aí os seus R$ 1.000,00 e com R$ 1.000,00 ainda não dá para fazer tudo. Eu estou sendo muito positiva, né, Carlinhos? Que nem isso, né? Tem gente que só ganha os R$ 880,00 mesmo. E com essas imagens, a gente vai para o intervalo e já já a gente está de volta com muito mais informação. Esse é o Agora, trazendo notícias para você. A gente volta já já. E aí E aí E aí E aí E aí